O dia do Senhor, o tema do livro de Sofonias, capítulo 1, juízos contra Judá, capítulo 2, juízos contra os inimigos de Deus, e o capítulo 3, promessas de restauração, naturalmente a primeira parte do capítulo 3, ainda vão ter alguns juízos prescritos, mas a ênfase maior do capítulo 3 serão promessas de restauração, ou seja, Deus nunca traz um juízo sem também trazer com isto remédio ou esperança, e é claro que isso deve ser uma lição para todos aqueles que gostam de apresentar a palavra, um sermão que não forneça o mínimo de esperança é um sermão seco, como os montes de Gilboa, que não chove, então é importante sempre que formos falar a semelhança do profeta Sofonias, ministrar também esperança, e justamente é o que é feito no capítulo 3, mas muitas vezes, mesmo na apresentação de um assunto que traga esperança, é necessário que o povo também faça a sua parte, como nós vamos ver aqui no capítulo 3 hoje. Capítulo 2, antes, na verdade capítulo 1, capítulo 1, verso 2. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor, naturalmente a terra aqui não é o planeta inteiro, se dão juízos que assolariam Jerusalém, mas o texto diz que consumirei tudo, o versículo 3 diz que, a parte final, os homens de sobre a terra, diz o Senhor exterminarei, então Deus está falando que mesmo os homens seriam exterminados, é claro que o profeta aqui está usando uma hipérbole, porque nem todos os habitantes de Jerusalém foram destruídos, nem todos, olhem o capítulo 2, agora sim o capítulo 2, versículo 7, e será a costa para o remanescente, então restaria quem dentro da nação que não seria destruída? O remanescente, o remanescente não seria destruído, e aí novamente ele vai repetir esta mesma ideia no versículo 9, que muitos seriam destruídos, mas o remanescente permaneceria. Capítulo 3, versículo 1, ai da rebelde e contaminada da cidade opressora, quem é essa cidade opressora e contaminada aqui? Jerusalém, verso 2, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus, então Jeremias, então Sofonias já traz assuma, ou seja, a conclusão dos resultados da sua mensagem. Houve aceitação? Segundo o próprio Sofonias, não obedeceu a sua voz, não aceitaram a palavra do Senhor. Uma vez que houve rejeição da mensagem, Deus agora não deve ser considerado injusto se vierem os juízos, porque houve a advertência. E aí ele começa a listar, a partir do versículo 3, as categorias que receberam a mensagem e a rejeitaram. Capítulo 3, verso 3 diz, qual é a primeira classe que recebeu a mensagem, mas rejeitou? Os seus príncipes, como que eles são? Leões rugidores. Essa é a primeira classe que rejeitou. No meio dela, os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Então são lobos gulosos, comem até os ossos na mesma noite. Então, esta é a segunda classe. Versículo 4, os seus profetas são homens aleivosos. E a quarta classe, os seus sacerdotes proponaram o santuário e fizeram violência à lei. A mensagem, de maneira especial, foi estendida primariamente a estas quatro categorias. Por que estas quatro categorias? Porque, naturalmente, eles seriam quem deveriam difundir essa mensagem entre o povo. Vocês acham que Jesus queria trabalhar com os fariseus ou com os pescadores? Segundo o que o irmão White fala. Nunca foi o plano primário de Cristo ele pegar os mais indoutos da nação para trabalhar. Já imaginaram que trabalho que ele teve para prepará-los mesmo nas coisas rudimentares? A irmã White diz no maior discurso de Cristo e em muitos outros lugares que Jesus queria trabalhar com os líderes, porque eles já tinham um amplo conhecimento da lei. Mas eles fizeram o quê? Rejeitaram. E uma vez que eles rejeitaram essa oportunidade, Deus, então, teve que trabalhar com os simples. Como está lá em Grande Conflito, na página 171, diz assim, na obra de reforma da igreja, versear, que Deus segue sempre o mesmo plano. Passa por alto, por seu orgulho, os líderes e chama os simples pescadores. E aí, por exemplo, na grande obra de 1844, na página 317 do Grande Conflito, a irmã White fala, Guilherme Miller era um lavrador, homem simples, porém de sentimentos honestos. Ele era um intelectual em certo sentido, mas é claro que existiam pessoas com maior capacidade intelectual para fazer o que foi feito. Então, o plano de Deus não era, o plano de Deus sempre foi que, a partir da sua liderança, o povo obtivesse o conhecimento. Mas nós vimos aqui que os seus sacerdotes e os seus profetas eram levianos e profanavam o santuário. Olhem em Jeremias 23 comigo. Jeremias 23. Vamos ver aqui o que Jeremias fala sobre os profetas. Jeremias 23, 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem. Ele me disse. Essa mensagem é do Senhor ou deles? Essa mensagem é deles, né? Eles dizem. O Senhor assim diz. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e se... E os contam e fazem errar? A quem? O meu povo com suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviarei, nem lhes dei ordem e nem trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Assim faziam esses profetas em Israel. Olhem em Ezequiel 26. Vamos ver agora a outra categoria que fazia violência à lei. Ezequiel capítulo 23, 22 e 26. 22 e 26. Vou retomar então. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Não discerne entre o impuro e puro. E os meus sábados escondem o seu rosto, os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Então os sacerdotes que deveriam ser santos a ensinar a santidade da lei, estavam profanando. Aqui diz que eles não faziam separação entre o santo e o profano. Eles não faziam separação. E qual deveria ser o papel deles? Olhem em Ezequiel 44. Eles mesmo não faziam separação, mas qual deveria ser o papel deles? Ezequiel 44, verso 23 diz. E a meu povo, referindo-se aos sacerdotes, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. E a discernir entre o impuro e o profano. Este deveria ser o papel dos sacerdotes. Ensinar o povo a distinguir, a discernir entre o puro e o impuro, santo e profano. Mas como isso seria uma realidade em Israel se os próprios sacerdotes não estavam conseguindo fazer essa separação? Discernir entre o certo e o errado. Profanavam o sábado, a lei. Olhem comigo, Ezequiel 8. Como isso se cumpria? Ezequiel capítulo 8. Essa profecia que Ezequiel teve foi pouco antes da destruição de Jerusalém, em 586. Essa visão ele recebeu no ano 591 a.C. Eu sei que todos conhecem. Esse capítulo 8 vai mencionar várias abominações existentes no núcleo do povo de Deus. E elas vão aumentando de intensidade ou de gravidade. O capítulo 8, versículo 5, a última parte, diz que a porta do templo tinha uma imagem de ciúmes na entrada. O versículo 6 diz, E disse-me, filho do homem, vês tu o que estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para me afastar do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Ou seja, você vai ver coisa pior. Capítulo 7, versos 7 a 12, a segunda abominação. Versículo 10. Paganismo, idolatria, a segunda grande abominação. Aqui tem outra no verso 13. E disse-me, filho do homem, ainda tornará a ver maiores abominações do que estas. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a tamuz. Isso aqui era o povo de Deus que estava fazendo. Eram os judeus. Eu imagino que se Ezequiel tivesse algum problema de coração, ele teria morrido por aqui já. Versículo 16. E levou-me ao átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo e com os rostos para o oriente. E eles viram para o oriente e adoraram o sol. Os 25 homens, eles tinham virado as costas para o santuário. Ou seja, eles tinham virado as costas para a verdadeira adoração. E aderiram um novo dia de adoração ali. Tanto que aqui vemos eles reverenciando o sol. E justamente no capítulo 9 vem o quê? O selamento. E Ezequiel 20, 20, diz que o selo é uma representação de quê? Do sábado. Então eles estavam rejeitando o sábado aqui no capítulo 8. Fazem violência a minha lei e profanam o meu sábado. Como disse Jeremias. Então no capítulo 8, nós temos o selo de Satanás, a marca da besta. No capítulo 9 de Ezequiel, nós temos o selo de Deus. O selamento acontecendo. Quando aqueles homens passaram por Jerusalém. E justamente eles receberam a ordem de avaliar e executar juízos primeiramente sobre quem? Sobre os homens mais velhos de Israel. Aqueles que naturalmente deveriam ser mais sensatos. Então, voltem a Sofonias. Quando Sofonias diz aqui que o santuário era profanado pelos profetas e pelos sacerdotes. Eram todas estas abominações aqui acontecendo. Versículo 6 do capítulo 3 de Sofonias. Interessante que Jesus só coloca este versículo aqui porque ele disse que queria usar estas coisas como advertência. Versículo 7. E dizia, certamente temerás e aceitarás a correção. Ou seja, pelo fato de eles verem o que eu já fiz com outras nações, inclusive com Israel em 722, vai me temer. E assim a sua morada não seria destruída. Conforme tudo aquilo porque a castiguei. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam todas as suas obras. Ou seja, mesmo as advertências do passado não foram o suficiente para que eles mudassem a sua conduta. Os erros do passado são faróis de advertência para o nosso futuro. Deus muitas vezes registrou histórias tristes de quedas de homens que foram piedosos no passado justamente para servir de farol de advertência para nós hoje. Por exemplo, a história de Davi. O capítulo 11 de 2 Samuel é uma mancha no caráter de Davi. O adultério. Mas ali Deus quer nos ensinar algumas coisas. É uma advertência. Primeiro, a ociosidade precede a queda. Era o ano de os reis estarem onde? Na guerra. E Davi ficou em casa. Segundo, não é horário de dormir, não é a tarde. Porque o texto diz que por volta das três horas o que estava fazendo Davi? Deitado. Levantou e foi passear no palácio. E acabou vendo que não deveria ver. Então, todas as histórias que prescrevem juízos que trazem opróbrio não só para a pessoa, mas para a causa, é Deus tentando nos fazer tomar cuidado, usar essas histórias como farol de advertência. E isso não aconteceu com Israel ou com Judá. Mesmo todos os juízos que anteriormente foram ministrados a nações pagãs, a mesma, a outra parte de Israel, o Reino do Norte, não foi suficiente. Verso 8. Portanto. O que que portanto quer dizer, gramaticalmente falando? Concluir o assunto. Portanto. Uma vez que rejeitaram a mensagem. Uma vez que os faróis de advertência do passado não são o suficiente. Portanto. Esperai, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar. Quando a Bíblia fala que Jesus vai se levantar, é um símbolo de que vai acontecer o quê? Fim do tempo de graça para a nação. E é interessante notar que em 722 nós vemos Jesus de pé, Israel foi destruído. Aqui nós vemos Jesus se levantando também, fim de graça para Judá. No ano 70, é claro que não em Lucas, mas Jesus é apresentado estando de pé também, fim de graça, destruição para a cidade. No ano 34, Estevam e Jesus de pé, fim de graça para a nação judaica. No final dos tempos, e naquele tempo se levantará Miguel. Então toda vez em que a porta da graça se fecha para uma nação, é apresentado Jesus estando de pé, demonstrando que ele não está mais intercedendo por aquela nação. Naturalmente como indivíduo sim, mas por aquela nação não. Então Jesus iria se levantar. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, para o meu decreto. Ontem, não sei se vocês se recordam, nós vimos aqui no capítulo 2, no versículo 1, 2, também diz, antes que o decreto produza o seu efeito. E alguns podem pensar, ah, esse decreto aqui é o decreto dominical? Não, na verdade não. Tem um texto da irmã White que ela diz assim, quando sair o decreto e o selo for aplicado, esse decreto somado a selo não é referência a decreto dominical, é o decreto do selamento mesmo. E no caso aqui, o decreto a ser apresentado, no capítulo 2, verso 2, não tem nem nada a ver nenhum nem com o outro. Então só um detalhe, que muitas vezes a palavra, ela precisa ser subsidiada pelo contexto para eu afirmar algum ensinamento, tá? O decreto aqui é o decreto das pragas. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, até o dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu decreto é o quê? Qual que é o meu decreto? É ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o furor da minha ira. Pragas. Está se referindo às pragas. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Verso 9. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para todos os que invocam o meu nome, o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. O que está acontecendo no versículo 9? Tendo em mente a cronologia que a gente tem visto até aqui. Anúncios, juízos, Jesus não se levantou, mas está prestes a se levantar. O verso 9 está narrando qual evento. Temos que nos familiarizar mais com as expressões bíblicas conectadas a um contexto maior. O verso 9 narra o quê? Por que então darei uma linguagem pura aos povos? Para que todos invoquem. Agora não é um povo mais, os povos vão invocar. Não pode ser no céu porque Jesus ainda nem se levantou. Ou seja, a porta da graça nem se fechou. O alto clamor. E aí vocês podem olhar vários versículos que vão corroborar com essa ideia. De que no alto clamor o que vai acontecer com todas as nações? O que Zacarias diz, por exemplo, Eis que vão vir homens de longe pegar a orla da roupa do judeu e dizer, ensina-nos sobre a lei. Isaías, os primeiros 12 capítulos, vai falar muito sobre isso. As nações vindo de longe para aprender sobre o Deus verdadeiro. Então, verso 9, temos o alto clamor. O verso 10 vai ampliando essa ideia. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Verso 11. O que é que está acontecendo aqui? É o momento em que os nossos pecados não vão mais nos trazer perturbação. Sabem por quê? Sabem por quê? Deixem aberto aqui, olhem. Ezequiel. Ezequiel 36 acompanha o mesmo raciocínio. Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 30. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os ventios. Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos dos vossos pecados e das abominações. Então, aqui, Ezequiel está falando que chegará um tempo que o remanescente de Deus vai ter o quê? Do seu pecado? Nojo. Não prazer no pecado ou desejo pelo pecado. O texto diz que, nesse momento, o remanescente vai ter nojo do seu pecado. Voltem a Sofonias, capítulo 3, verso 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Verso 13, o verso-chave. Esse versículo aqui, a propósito, terá cumprimento nos últimos dias, uma vez que não se cumpriu ainda em Israel literal. Verso 13 diz, O remanescente de Israel não cometerá pecado, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão e não haverá quem os espante. O texto diz que o remanescente de Jacó ou de Israel não cometerá pecado. Não cometerá pecado. quem é o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Olhem comigo, Jeremias, Jeremias, capítulo... Vamos antes a Isaías 10. Depois vamos a Jeremias. Isaías 10. Isaías 10, versículo 20. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor Santo de Israel. O remanescente se converterá a Deus, ao Deus forte, sim, o remanescente de Jacó. Verso 22. Porque, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só o remanescente dele se converterá. Uma destruição estará determinada e transbordando em justiça. Então, de todo o povo, quem somente seria salvo? Só o remanescente. Olhem em Isaías 30, Jeremias 31. Vamos ver se é 31. Jeremias 31. Isso mesmo. Jeremias 31. Versículo 7. Jeremias 31, versículo 7. Diz assim, Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações, proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo. Quem é o teu povo agora, segunda parte, final do versículo? O remanescente de Israel. Então, biblicamente falando, quem é o povo de Deus? O remanescente. Nem todo o que se diz remanescente, de fato, é remanescente, mas o Senhor o sabe quem é. Mas, biblicamente falando, o remanescente de Israel é o povo de Deus. É o povo de Deus. Aí entra até Atos dos Apóstolos, página 11, que diz, Deus tem a sua igreja sobre a terra. Almas fiéis constituem a igreja de Deus. Olha em Miquéias capítulo 2. Miquéias 2, versículo 12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Então, quantos porcento de Jacó seria juntado? Todo. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Então, quem é o todo de Jacó diante dos olhos de Deus? O remanescente. Ok? Sofonias 3, 13 diz que o remanescente de Israel não comete iniquidade ou, como alguma versão, não comete pecado. Iniquidade, pecado, a mesma coisa. Não para federar mentira, etc. E aí, nós temos só que entender uma coisa. Muitas vezes, imaginamos que o remanescente está somente dentro da igreja. Mas, olhem aí comigo, Miquéia 5, e vamos ver onde se encontra esse remanescente ali. Miquéia 5, versículo 7. O remanescente de Jacó estará onde? No meio de muitos povos. Versículo 8. O remanescente de Jacó estará entre os gentios. Então, biblicamente falando, também onde se encontra grande parte, ou talvez, na verdade, a maior parte do remanescente. se encontra fora e não dentro. O remanescente de Jacó será encontrado entre os gentios. Então, boa parte do remanescente não está dentro, está fora. Agora, uma pergunta difícil. Na verdade, é mais difícil respondê-la, não por falta de informação, mas por coragem. por que que o remanescente ainda não veio de fora para dentro? Irmão White diz que se eles entrassem, eles se escandalizariam para nunca mais voltar. E aí, é por isso que tem que esperar primeiro acontecer o quê? No nosso meio. Sacudidura. Sacudidura. Capítulo 3, Sofonias, verso 13. Então, o remanescente aqui, também, vocês podem ver Apocalipse 14, 5, é a mesma linguagem, vai ter apresentado ali, falando sobre os 144 mil. Mas agora, eu só quero raciocinar com vocês no seguinte pensamento. O remanescente de Israel não cometerá pecado. É muito comum hoje, quando se falar em não cometer pecado, perfeccionismo, etc e tal. Mas eu quero raciocinar de maneira muito simples aqui num ponto. Jesus, em algum momento, vai sair do Santíssimo? Quando? Quando a porta da graça se fecha. Qual é o único local que nós encontramos remissão e perdão pelos nossos pecados? Enquanto ele está no Santíssimo. Quando ele sai, fecha-se a porta da graça. Mas, antes da porta da graça, ocorrem alguns eventos importantes. Um deles seria o juízo dos vivos. quando o juízo começou em 1844, começou por quem? Pelos mortos. Vocês acham que em algum momento vai terminar? Com certeza. E tem que terminar antes de qual período? Antes do fechamento da porta da graça. agora, nós não podemos afirmar quando termina. Muitas pessoas se aventuram a dizer decreto, isso ou aquilo. Mas, eu não acho sadio falar, ah, um terremoto marca o início do juízo dos vivos. Ou o decreto dominical marca o juízo dos vivos. Mas, é simples entender assim, ele precisa começar antes do fechamento da porta da graça. Ok. A irmã White diz que é aceita-se nomes e rejeita-se nomes. Suponhamos que na data X, ainda falta um tempo X para a porta da graça se fechar, teve início o juízo dos vivos. E aí, o nome do silverino foi passado em revista. e aí, rejeita-se nome. Fui reprovado. Eu vou continuar vivendo, não vou ter mais salvação, eu não vou ter mais condições, eu estou condenado. Ainda que a porta da graça não esteja fechada. Isso me parece óbvio. Se o nome já passou, não tem mais condição de salvação. E aí, vem o outro irmão, a Carol. E o nome dela é passado em revista. Também nesse mesmo ponto X antes do fechamento da porta da graça. E a Carol foi aprovada no juízo. Se ela foi aprovada no juízo, o que acontece se ela pecar novamente depois? Vai ter que puxar a ficha dela. Fala, gente, a Carol transgrediu lá embaixo, procura a ficha dela e a gente tem que riscar. Não, se a pessoa foi aprovada no juízo antes do fechamento da porta da graça, ela não pode voltar a transgredir, porque ela já foi aprovada no juízo. É claro que é pura escolha pelo poder de Deus, porque senão que confusão não seria? Nunca ia terminar o juízo dos vivos, porque fulano foi aprovado, fulano reprovado. Aí o fulano que foi aprovado errou de novo, volta atrás. E sabe o que iria acontecer? No final iria condenar todo mundo, porque ia recuperar todas as fichas, reprovado, 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 e ninguém seria aprovado no juízo. Então, quando diz o remanescente de Israel não cometerá, é uma declaração radical, é que não vai fazer. Pela nossa própria força? Não. Pelo nosso mérito? Não. Nós sabemos disso. Pela força e o mérito de Cristo. Então, isso precisa acontecer antes do tempo de angústia. Ademais disso, aqui está o Santíssimo. Aqui está o Santíssimo. O plano da salvação está acontecendo aqui. Remissão de pecados, juízo, tudo isso. O personagem principal se retira. Apocalipse 15 diz que não haverá mais ninguém aqui. Então, para onde eu mandaria as minhas orações e confissões de pecado? Ninguém entra mais. Então, de fato, meus irmãos, hoje, dizer que não é possível obter vitória em Cristo sobre os nossos pecados, nos exclui do céu. Por quê? Porque Testemunhos Seletos, volume 2, página 69, diz que aquele que tem uma única mácula no caráter não vai receber o selo. O que é um selo? Uma comprovação de garantia. Deus não vai confiar o seu selo a qualquer um. Então, perdão, então se eu, para começar, tiver uma mácula no meu caráter, eu não vou ser selado. Eu não vou ser selado. Se eu não sou selado, naturalmente, durante a praga, eu não vou ter a cobertura de proteção. Primeiros escritos, página 43, vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo. Primeiros escritos diz que a cobertura ali seria o selamento. Então, o selamento, que é a consolidação da verdade na mente do crente, é o que vai nos proteger. Apocalipse 7, verso 4, diz, não danifiques a terra até que hajamos selado na testa o servo do nosso Deus vivo. Apocalipse 14, verso 1, diz, e olhei, eis, o cordeiro no monte Sião, e com ele, os 144 mil, que na sua fronte tinha escrito o nome do Pai. Então, o selo é o nome do Pai. E o que é o nome do Pai? Exo 34, bondade, misericórdia, longanimidade, etc. A reprodução do caráter de Deus em nossa vida. Vamos ter atributos de uma divindade? Claro que não, mas vamos ter a santidade ou participar da santidade, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 1, que devemos ser participantes da natureza divina. A irmã White diz que podemos chegar quase à excelência dos anjos. E isso precisa ser alcançado quando? Antes do fechamento da porta da graça. Lara Adventista, página 16, diz assim, Não vos alieneis. Se você quiser ser santo no céu primeiro, deveis ser na terra. A obra de santificação precisa ter início aqui. Nossas escolhas diárias estão determinando o nosso destino. Então, a obra precisa ser realizada, meus irmãos, antes do fechamento da porta da graça. Sofonias 3, Sofonias 3, versículo 14. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó filha de Israel, ó Israel, perdão, regozija, te executa e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Esta profecia é condicional ou permanente? Para Sofonias foi condicional para nós permanente, porque depois de 586, Jerusalém foi destruído novamente. No ano 70, foi, é condicional. Então vejam o que as profecias, as promessas de Deus sempre são. Meus irmãos, se nós entendêssemos isso, olha, Deus não sanciona o pecado por causa de uma promessa. Quando o homem descumpre a sua parte, o que Deus faz com as tábuas da lei? Eu também quebro a minha parte da aliança. As promessas de Deus são condicionais. Deus falou, eu estarei no meio de ti. Na verdade, Deus deixou de estar no meio de Israel mesmo antes do fechamento da porta da graça para a nação. Quando que se fechou a porta da graça para a nação judaica? Em que ano? No ano 34. Atos capítulo 7. No ano 34. Três anos e meio após a morte de Cristo. Mas quando vocês leem lá, depois leem, Atos dos Apóstolos 145 e o desejado de todas as nações 620, diz assim, Jesus em patética lamentação disse, eis que vossa casa ficará deserta. Mateus 23, 48. Eis que vossa casa ficará deserta. Aí a irmã White comenta, quando Cristo pronunciou estas palavras, o Espírito do Senhor abandonou o templo para nunca mais voltar. E isso aconteceu antes do fechamento da porta da graça. Deus desrespeitou o tempo profético e falou, não, vamos encurtar as 70 semanas. Não. Ele respeitou o tempo profético, mas ele continuou a compactuar-se com a nação? Não. Ele respeitou o tempo profético, mas ele falou, olha, não dá mais para trabalhar com o povo. Então, esta profecia é condicional. É condicional. É claro que quando for aplicada para o remanescente final, será permanente, porque nós sabemos que Deus vai habitar na terra, vai sair da luz inacessível, vamos ver a sua gloriosa face e vai conviver juntamente conosco. Versículo 20. Naquele tempo vos farei voltar. Voltar de onde? Vai voltar de Babilônia, né? Vocês estão tímidos ou eu não me fiz entender até agora? Naquele tempo vos farei voltar. Naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando fizer voltar-vos, quando, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Isso se cumpriu quando? A maioria pode estar tímida, mas é o final dos 70 anos de cativeiro, né? No ano 535, 36 ou 37, mas no final dos 70 anos de cativeiro. Jeremias 25, 11, eis que essa nação será levada para Babilônia e permanecerá servindo rei de Babilônia por 70 anos. Aqui estamos no final dos 70 anos. Quando o decreto foi dado por Ciro, Jerusalém novamente recebeu os seus fiéis ali. A lição até comentou algo sobre isso. Agora, no sentido espiritual, isso se cumpre quando? Nós somos cativos num mundo de pecado, não somos? Vai ser o resgate final, mas a aplicação primária foi para os dias de Israel. Bom, irmãos, de fato, nós sabemos que pela dureza de coração da nação, a mensagem foi rejeitada. E uma vez que a mensagem foi rejeitada, o juízo veio. Israel, é interessante notar que teve a oportunidade de fazer o certo, mas acabou escolhendo o errado. E por que que eles escolheram o errado? Olhem aí Jeremias capítulo 2. Vamos avançar agora para os últimos versículos. Jeremias capítulo 2. Por que que Israel escolheu o errado? Jeremias capítulo 2, todos estão lá? Versículo 24, diz assim, Jumenta montês que está acostumada ao deserto, que conforme o desejo de sua alma serve ao vento. Se referindo a Judá. quem o deteria no seu cio? Todos aqueles que te buscarem não se cansarão e no mês do seu cio a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, Jerusalém diz, já não há mais esperança para mim, porque eu amo os estranhos e após eles eu andarei. Eles, na verdade, amavam o pecado. Nós estamos falando de uma nação que amava aquilo que é errado. Amava praticar a abominação. Não é uma nação contrita. É uma nação que se deleitava naquilo que praticava. Olhem só como o profeta Ezequiel apresenta esse mesmo quadro. Ezequiel 23. Todos estão lá? Ezequiel 23, versículo 2. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seios e ali foram apalpados os seios de sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã, e foram minhas. tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é Aolibá e Jerusalém é Aolibá. Judá e Israel. Agora, qual era a preferência de Judá? Capítulo 23, 19. Todavia, Judá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias de sua mocidade, em que se prostituiu-se, em que se prostituiu na terra do Egito, e enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como de um jumento e cujo fluxo é como o fluxo de um cavalo. Diante dessa cena de adultério por parte da igreja, o que Deus fez? Jeremias, capítulo 3. Jeremias 3, versículo 8. Antes, versículo 7. Jeremias 3, 7. E eu disse, depois que fizer tudo isto, voltará para mim, mas não voltou, se referindo a Judá, e viu isto, se referindo a Israel, e viu isto a sua irmã, a leivosa Judá, viu as apostasias de Israel, e não se voltou para o Senhor, verso 8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedir, e lhe dei carta de divórcio. Então, quem disse que Deus não se divorcia do seu povo? Aqui na minha Bíblia está escrito que deu carta de divórcio. Não só isso, olhem o capítulo 3 ainda, verso 3 de Jeremias. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia. Não houve chuva seródia para ajudar, porque eles preferiram andar após os estranhos. eles amavam andar após os estranhos. E qual foi o resultado desta direta rejeição das orientações de Deus? Segundo Crônicas 36, verso 14. Também todos os chefes dos sacerdotes e do povo aumentavam demais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. 15. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhe constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. 36, 16 agora. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus. Isso parece tão atual hoje, né? Zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, mofaram dos seus profetas, até que tanto, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo que já não mais existia remédio. Quando não há remédio é sinal que o caso é sem, é sem cura, é sem solução. Aí a consequência, verso 19. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruíram também todos os seus preciosos vasos. E o que Deus tinha escrito alguns anos antes? Olhem em 2 Cronicas capítulo 7, o que Deus tinha dito alguns anos antes? 2 Cronicas capítulo 7. 2 Cronicas 7. Isso é o que Deus tinha dito alguns anos antes. Alguns anos antes que eu digo 931, 631, cento e poucos anos antes. Verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aquele mesmo lugar que estava sendo destruído. Verso 15. Salomão, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E é interessante ver que o perpetuamente de Deus tem fim, porque cento e poucos anos depois ele já não habitava lá mais e tudo foi destruído. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração estará neste lugar por todos os dias. Isto, de fato, não se cumpriu por muito tempo. A hora que o povo tomou outro curso, Deus também sentiu-se na liberdade de não cumprir aquilo que ele tinha falado. Eu acho que cada um deve fazer no seu próprio coração a aplicação para os nossos dias hoje. Mas eu acredito que uma coisa deve ser dita. E eu já até disse isso. Nos apoiar em cima de um título pode nos levar a sofrer sérias consequências. Pode nos fazer sofrer sérias consequências. Declarar-se remanescente enquanto não se vive como remanescente é bem delicado. Quantos aqui conhecem o pastor Paulo Júnior? Ele é um pastor evangélico. Mas ele é a maioria, né? Ele tem sermões muito fortes. E eu creio que ele seja um homem muito sincero. Vai ser um líder, talvez, na nossa causa. Mas ele não gosta dos adventistas. Não sei quantos sabem disso. Sabem por que ele não gosta dos adventistas? Uma vez ele falou que ele falou que acha bem interessante uma igreja que professa ser o remanescente exclusivo e vive como vive. Ele falou como que vai ser remanescente? Porque os evangélicos sabem pelos nossos ensinamentos que reivindicamos o título e com o respaldo de igreja remanescente. Agora só falta vivermos como remanescente. Que Deus possa nos ajudar meus irmãos a começar a fazer uma grande obra e esta grande obra precisa começar em primeiro lugar onde? Em nós. Porque afinal quem é a igreja? Somos nós. Nós é que somos o corpo de Cristo. Cristo. Então esta obra precisa começar no nosso coração. No santo, no santíssimo, no pátio. Precisa começar em nós a obra com aquilo que comemos, nossa devoção, submeter a nossa consciência à vontade de Deus. E aí nós sim vamos ver uma igreja purificada. Quando? Quando nós mesmos buscarmos essa purificação e aplicar na nossa vida. E oxalá que isso possa ser uma realidade em cada lar aqui presente o quanto antes. Porque afinal já vivemos em minutos emprestados, em tempos de acréscimo. E Deus deseja voltar, mas para isso precisa existir um remanescente. E o remanescente que vai dar o alto clamor é quem? São os adventistas. o alto clamor é iniciado pelos adventistas. A chuva zerou de caí primeiro sobre os adventistas. Dá-se o alto clamor e aí vem o chamado sai dela povo meu. Para se ajuntar aí não mais a um CNPJ, mas a se ajuntar a quem? A igreja triunfante que vai herdar os céus. É quando o corpo de Cristo de fato vai ser constituído aqui nessa terra. O qual vai ser transportado para o céu. Que Deus possa nos ajudar a estar entre eles. todos, né?